Olá, meus amigos. Bom dia. Deus abençoe a todos vocês. E que o Espírito Santo venha, abriu o nosso entendimento para que possamos compreender a sua voz, a sua palavra e, consequentemente, venhamos obedecê-la, para que, então, venhamos colher os frutos da obediência. Nós temos falado sobre a oração. Quando você, quando nós lemos os salmos, os salmos, o que são os salmos? Quando você lê o salmo e se sente bem, por exemplo, você, quando está em aperto, pega o salmo 91 e lê, você se sente aliviada ou aliviado, não é? Quando você tem um problema econômico, você recorre ao salmo 23 de Davi, que ele diz, o Senhor é meu pastor e tal. Então, o que são os salmos? Por que Deus permitiu que nós tivéssemos acesso aos salmos? Primeiro, os salmos são orações. Você sabia? Os salmos são orações das pessoas, dos salmistas, que vivenciaram o inferno aqui na Terra. Isso mesmo, isso mesmo. E também, eles são proféticos. Muitos salmos de Davi refletem o sofrimento que Jesus passou, que gemeu, quando veio a este mundo. Então, se nós pensarmos, avaliarmos, meditarmos bem nos salmos, eles são orações. Orações de pessoas aflitas, desesperadas. Lógico, quando Davi estava bem, ele louvava ao Senhor. Deus está, assim, ensinando nós, hoje, cristãos, pessoas da fé, como nós devemos nos comportar diante das tribulações, das provações, dos momentos de alegria, dos momentos de prazer. Como nós devemos nos comportar? Então, quando você lê os salmos, você pode avaliar bem, em cada palavra, em cada verbo, você vê ali ou uma dor, um sofrimento, uma angústia, ou também uma alegria. Veja que Davi diz lá, salva-me, ó Deus, porque eu estou num profundo lamaçal que não dá pé. A minha alma está aflita, sufocada, e coisa dessa natureza. Então, o que Davi passou, enfrentou, ou os salmistas, por exemplo, Azaf, o salmista Azaf fala que teve inveja. Olha só, ele era um homem de Deus, fiel a Deus, temente a Deus, mas ele teve inveja daqueles que eram maus e se davam aparentemente bem. Só que ele não viu o final da vida daqueles que são maus, não tenha dúvida. Os que vivem na injustiça podem se dar bem por enquanto. Os que vivem na mentira podem se dar bem por enquanto. Os que vivem na corrupção podem se dar bem por enquanto. Os que têm o poder nas mãos de julgar e condenar podem se dar bem por enquanto. Mas vai chegar o dia... Vai chegar o dia, assim como a morte. A morte chega para todos. Quando chegar o momento, ou os momentos que antecipam a morte, essas pessoas que viveram no pecado, na injustiça, na mentira, na corrupção, essas pessoas que eram más, elas vão saber, antes de descer a cova, o que é o desespero, o desespero da alma quando está prestes a deixar esse mundo e em ser levada para um lugar de tormento e de dor. Então, amiga e amigo, use a sua razão, sua capacidade de raciocínio e veja como estes homens que eram de Deus gemeram nas suas respectivas épocas, especialmente Davi, que era um homem perseguido, invejado, caluniado, difamado. Ele fez poucas e boas também. Ele fez também por onde sofrer. Ele sofreu até o fim. Você vai ver na série Reis o que Davi gemeu. Por exemplo, agora, atualmente, você vai ver Davi casando com uma, casando com outra, casando com outra mulher. Enfim, ele, guloso, guloso, foi agregando mulheres no seu harém. Mas depois você vai ver o que ele passou por causa daquelas mulheres. Então, amiga e amigo, no sofrimento dele ou no sofrimento dos salmistas, você vê a angústia por que eles passaram. Deus está nos dando, está dando a você, a mim. Porque quando você lê o salmo, você gosta, não é? E, de repente, aquele salmo que você lê vem ao encontro da sua necessidade, da sua angústia. Porque naquele dia que foi falado, que foi orado, que foi reclamado, eles estavam vivenciando o que você está vivendo no dia de hoje. Então, o que a gente tem que fazer? Qual foi o segredo da vitória de Davi? O segredo dele foi oração. É isso aí. Foi oração. Quando ele caiu, quando ele caiu feio, feio, horrivelmente feio, então, você lê no salmo 51, a oração de arrependimento de Davi. Ele se arrependeu. Mas o arrependimento dele não foi uma coisa assim, ó, Senhor, eu me arrependo. Não. Ele gemeu ao ponto de chegar e dizer, Senhor, não retires de mim o teu espírito. O espírito da alegria. Não retires de mim. quer dizer, Davi passou os momentos mais cruéis que um ser humano pode passar aqui na Terra, que era o espelho do que Jesus viria sofrer. Viria sofrer. Não que Jesus tivesse cometido algum erro, pecado, nada disso, mas ele sofreu, ele gemeu, porque ele, primeiro, se despiu da sua divindade para se vestir de carne, de homem, de ser humano. E teve que enfrentar os homens, a maldade, a injustiça, coisa que ele, lá no céu, não tinha. Então, Jesus gemeu. Foi o homem sofrido. Foi o homem, o mais sofrido da face da Terra. O mais sofrido. Davi, sem saber, sem saber, ele estava profetizando a sua dor, clamando, fazendo as suas orações, seus clamores. ele estava profetizando o que o Senhor, o Salvador, o Messias, viria a sofrer. O profeta Isaías fala que Jesus era um homem de dores, o mais sofrido, humilhado, um homem cuja figura as pessoas viravam o rosto, uma figura completamente, completamente cruel, 100% cruel. Assim foi Jesus. Então, amiga e amigo, o segredo de Davi, como o segredo do Senhor Jesus, foi oração. Você verifica que quando Jesus foi levado pelo Espírito Santo no deserto, ao deserto, para ser tentado, Jesus entrou em jejum. Jejum e oração, obviamente. Porque ele sabia que como homem, ele tinha que ser forte para enfrentar e vencer o diabo. Mostrando assim que é possível você, na sua humanidade, nós, na nossa humanidade, enfrentarmos o diabo, o inferno e vencermos. Então, qual foi a arma de Davi? Qual foi a ferramenta que ele usou para se defender e para vencer? Que foi o que Jesus fez? Qual foi a armadura que eles usaram para vencer o mal? Eles usaram a oração. A oração é uma ferramenta, ou melhor, uma arma de ataque e de defesa. Ataque porque Jesus ensina a gente a orar assim. Olha só. Não nos conduzas à tentação. Quer dizer, quando a pessoa ora, ela se entrega de forma tal que ela pede, suplica para Deus não a conduzir na tentação porque ela sabe que a carne é fraca. Livra-nos do mal. Está vendo? Quer dizer, a oração é uma arma de defesa. Livra-nos do mal, um escudo. então, nós temos que usar a oração. O pai nosso, como nós falamos ontem, é uma oração completa, perfeitamente completa, porque foi o próprio Senhor Jesus que deu esta arma, deu esta dica para todos nós orarmos. Eu oro, eu continuo orando, mas eu não oro o pai nosso, como eu disse ontem, de qualquer maneira, rapidinho, não. Presta atenção, por favor, quando você orar, você junte, une as forças do seu espírito, do que você quer, junto com os seus sentimentos, que é a sua alma. Então, você junta o espírito com a alma e coloca toda a força naquilo que você está falando com Deus. Quer dizer, essa oração de Jesus é uma oração completa, por quê? Porque ela abarca toda a necessidade nossa, o pão nosso de cada dia, seja na saúde, seja o pão físico, o pão espiritual, o pão emocional, oh meu Deus, dá-nos hoje. Isso é uma forma de você ter no dia de hoje aquilo que você precisa. Mas você tem que colocar o seu espírito e a sua alma juntas ali, ali, naquilo que você está falando. Entendeu? você não pode, por exemplo, orar, pedir a Deus, oh, livra-nos, livra-nos do mal e na sua cabeça, no seu coração, você diz, livra-nos do mal, mas na sua cabeça você está pensando, está viajando, está indo em outro lugar. Não, você tem que colocar a sua cabeça junto com o seu coração, quer dizer, o seu espírito com a sua alma e colocar toda a força naquilo que você está orando. Jesus diz assim, olha só, presta atenção, hein? Perdoa-nos as nossas dívidas, quer dizer, na cabeça, na cabeça, perdoa as nossas dívidas, quer dizer, os nossos pecados, nossas faltas, falhas, nossos erros, perdoa-nos, está pedindo perdão, está orando, pedindo perdão, perdão, perdoa-nos, porque nós somos falhos, todos falhamos, perdoa-nos, quer dizer, a gente inteligentemente usa essa palavra que Jesus ensina. Agora, também tem o outro lado, ele diz, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, isso você tem que falar aqui na alma também, isso você tem que desejar também aqui na alma, isso você tem que aspirar aqui dentro da sua alma, mas como? Poxa, o senhor me perdoe, mas eu não quero, aqui no coração, não quero perdoar fulano, beltrano, que fez mal, não, você coloca a sua mente e a sua alma em acordo com aquilo que você está falando com Deus, isto é oração, essa oração vai ser respondida, com certeza, porque você está colocando todo o seu ser, a essência do seu ser, naquilo que você está falando com Deus, e Deus é o pai, é o provedor de todas as coisas, de tudo, então, amiga e amigo, aprenda isso, pratique isso, você vai ver que a sua vida vai ser diferente, não importa qual igreja que você pertença, a denominação, não importa se você é de uma igreja ou não é, seja lá qual for, se você colocar em prática essa oração completa de Jesus, o pai nosso, você pode ter certeza que você vai ver uma diferença brutal na sua vida, dia após dia, após dia, você vai conquistando, conquistando aquilo que Jesus prometeu, vida e vida com abundância, tá bom? então, eu queria fazer um convite para vocês, por exemplo, hoje, em todas as igrejas universais do reino de Deus, em todo o mundo, nós trabalhamos com descarrego, descarrego, oração do descarrego, se você tiver algum problema que precisa ser descarregada, se você tem uma energia ruim, assim, negativa, venha na igreja universal, você vai ser liberta dessa energia negativa e vai absorver a energia positiva, se você é aquela criatura que está, digamos assim, vítima, está sendo vítima de bruxaria, feitiçaria, magia, olho grande, inveja, alguma maldição, hoje é o dia do descarrego, e domingo nós teremos a santa ceia do Senhor, no domingo nós participamos do pão dos anjos, o pão que desceu do céu, que é Jesus, que dá vida para a gente, domingo agora, em todas as igrejas universais do reino de Deus, ficamos por aqui, até amanhã, que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém.